Olá galera, meu nome é Waldo Fernandes do Canarinho do Alemão, tudo bem gente? Pessoal, neste vídeo eu vou falar com vocês quais os tipos de gaiola que você pode reproduzir, se você pode reproduzir canários belgas em qualquer gaiola, beleza? Vou falar com vocês neste vídeo, é um vídeo bem importante aí, um vídeo necessário para todos aqueles que estão pretendendo a reproduzir canários belgas, beleza? Vai ser um vídeo curto, já peço a vocês aí para adiantarem antes de acabar o vídeo, vocês acabam esquecendo de deixar aquele like aí e esquecendo de compartilhar, pelo amor de Deus gente, já clica embaixo aí em compartilhar, já deixa aquele like aí e vamos que vamos gente, beleza? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, tá? Gente, você pode reproduzir canário belga, não precisa ser em gaiolas chocadeiras, que seja obrigatório ser em gaiolas chocadeiras, o ideal é que seja, mas se você não tem essas gaiolas chocadeiras, essas gaiolas de seis, quatro comedores, não tem necessidade de ser essas gaiolas não, tá bom? É bom, se for, tá? Porque essas gaiolas são mais práticas, né? Elas já possuem aquela gradezinha ali para você fazer a aproximação do casal, né? Coloca o macho de um lado, a fema do outro, depois você puxa a gradezinha junto ao casal, né? Essas gaiolas já são mais específicas, tem os comedores melua, fica mais prático para você estar fazendo alimentação, substituindo, fazendo a higiene da gaiola, é uma gaiola mais espaçosa, tem as portinhas em cima ali, para você ter mais acesso ao ninho, né? Então, é uma gaiola mais prática, essas gaiolas chocadeiras, mas se você não tem essas gaiolas, você pode arrumar uma gaiola que não seja pequena, tá? Você sabe, uma gaiola tamanho padrão, essas gaiolas que a gente usa, né? Para colocar os canários aí, para cantar nas varandas aí, né? Mais ou menos, acho que uma gaiola dessa é na faixa de 60 centímetros, uns 40 de altura, né? Mais ou menos isso aí. Então, se você arrumar uma gaiola dessa, você pode colocar, tá? Ah, eu volto, mas pode ser gaiola de madeira? Pode, pode ser, mas mantenha a higiene frequente nessas gaiolas, tá? De madeiras, porque as gaiolas de madeiras, elas absorvem mais a sujeira, a sujeira fica mais impregnada nelas ali, aí você mantém a higiene nela ali, mantém mais limpinha, mantém sempre sequinhas, não deixem ela umedecer, tá? E pode reproduzir. Tem umas gaiolas de... que eles colocam trinca-ferro, né? Que o pessoal coloca aí coleira para chocar, essas gaiolas voadeiras, tem umas gaiolas voadeiras de madeira. Muita gente reproduz canários nessas gaiolas. Pode colocar, mas fique atento, tá? Na questão do tamanho, do espaço, da comodidade do casal, tá bom? E, principalmente, a higiene, gente, das gaiolas, beleza? Depois eu vou fazer um vídeo mais apurado aí, falando mais a respeito aí das gaiolas, tá? Vou mostrar as gaiolas que eu tenho aqui e vou falar com vocês aí mais detalhadamente aí, beleza? É um vídeo rápido aí, só para a gente estar frisando aí, estar falando um pouquinho aí, se você já pretende reproduzir canários, você já tem uma ideia mais ou menos aí, beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui, gente. Desde já agradeço, tá? Clica aí, compartilha, tá? Deixe seu comentário. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos aí de coração, gente. Um forte abraço. Tchau.